Essa menina perdeu a visão de um dos olhos depois de usar lentes de contato. Se liga nessa história. E Melchete é uma influenciadora e alguns dias atrás ela disse em uma de suas redes sociais que tinha perdido a visão em um dos olhos após usar suas lentes de contato. Ela também fala que teve uma forte dor no olho direito e foi procurar um médico. Chegando lá ela descobriu que estava com um protozoário, um parasita carnívoro no olho. Imagina o bicho comendo todo o seu olho. E ela também afirma que tomava banho e entrava na piscina com as mesmas lentes de contato. Tem uma bolinha branca no meu olho, bem na córnea, bem no meio da córnea. E enfim, eu contraí essa condição que na verdade é um parasita carnívoro que come a córnea do meu olho. E eu contraí através de lentes de contato. Então eu acredito que eu peguei isso, sei lá, pode ser no chuveiro, pode ser na piscina, pode ser em várias condições que tenha água. Porque lentes de contato e água nunca é uma combinação boa. E esse parasita pode entrar no seu olho e começar a comer a córnea. E é uma condição muito rara que atinge pouquíssimas pessoas, na verdade. Então a cada, sei lá, um milhão de pessoas, 33 são infectadas com essa condição. E muitas pessoas acabam até tendo que fazer transplante de córnea, né? O tratamento é super longo, pode durar de seis anos. Seis anos não, seis meses a um ano. Pelo amor de Deus, seis anos, eu ia desistir de viver. Porque é muita dor, muita dor. Vocês não têm noção. É tipo assim, eu senti que eu tava parindo pelo meu olho. Nunca senti uma dor pior na minha vida. E assim, tem sido uma jornada e tanto. Porque eu tenho que pingar colírio a cada uma hora do dia, acordar de madrugada pra pingar. Porque isso pode se manifestar, né? Pode espalhar ainda mais pelo olho e eu posso perder a visão completamente. Então é um tratamento muito difícil que comprometeu todas as áreas da minha vida. E o outro rapaz também ficou completamente cego depois de dormir com as lentes de contato. Na internet e redes sociais, os médicos oftalmologistas alertam com as principais cuidados das lentes de contato. Esse jovem americano de 21 anos, ele teve o uso indevido da lente de contato e acabou perdendo a visão. No caso, esse jovem, ele cochilou por 40 minutos. E quando acordou, já sentiu uma dor horrível e um desconforto enorme. O que aconteceu foi que ele acabou desenvolvendo infecção por acantameba. Então sempre que a gente usa lente de contato, a gente nunca pode lavar o rosto com ela nem tomar banho. Porque a acantameba, infelizmente, ela vive em lugares com água encarnada. Então quando a gente lava o rosto ou toma banho com lente de contato, ela acaba indo pra dentro do nosso olho. Em momentos oportunistas, como quando a gente dorme ou quando a gente fica muito tempo com a lente de contato, isso acaba fragilizando os nossos olhos e a acantameba entra em contato com o olho. Como é oportunista esse agente, ele acaba desenvolvendo ceratite e úlcera de córnea. Em muitos casos, irreversíveis, causando muitas dores e desconforto ocular. Nesses casos, tenta-se fazer um tratamento, mas é muito complicado e em muitos casos pode acontecer. Que nem desse menino, né? Ele tem 21 anos que ele acabou ficando cego por causa disso. Fica o alerta. Procure saber como que você usa lente de contato. Nunca durma com ela, nem tome banho e muito menos entre na piscina. Não tem problema você usar lente de contato, mas sim o jeito que você armazena e utiliza ela. Eu mesmo não fico sem minhas lentes de contato, porque eu utilizo muito pra fazer meus projetos artísticos, minhas maquiagens e os meus cosplay. Só que na hora de guardar, eu sempre guardo com líquido próprio, aquele bactericida, tá? Nunca guardem com soro fisiológico. O soro fisiológico, depois de aberto, ele tem uma validade. E sem falar que a composição dele não é própria para uma lente de contato, em contato com o olho. Então, comenta aqui se você já sabia desses casos. Aproveita e compartilha esse vídeo para as pessoas que também usam lentes de contato. Deixe seu like, se inscreva no canal para poder me ajudar. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Bye!